Vamos dar sequência aqui, vamos fazer a parte de configuração do responsivo no topo do nosso site, ou seja, você vai trabalhar no topo aqui, então editei o topo, clica aqui embaixo em modo responsivo para habilitar essa funcionalidade aqui em cima, perfeito? Então na versão computador, que é essa, já está funcionando, tudo bonitinho, agora nós vamos aqui para a versão do tablet, que é essa versão, ok? Então veja, o nosso botão do WhatsApp está saindo da tela, também aqui o nosso menu tem um espaçamento, a gente tem que arrumar isso aqui, deixar mais profissional, mais bonitinho. Então o primeiro ponto, aqui no tablet a gente vai editar a coluna que segura a logomarca e aqui em largura a gente vai pôr 50, vamos pôr 50. Mesma coisa na coluna que segura o menu, você vai editar essa coluna e vai adicionar aqui 50, perfeito? Então olha, já mudou a estrutura, agora você vai editar a coluna que segura o botão do WhatsApp e vai colocar 100, então adicione 100, por quê? Porque é uma coluna inteira na tela, tá bom? Agora edite o botão do WhatsApp e aqui em margem você pode pôr 0 para não ficar nenhuma margem, tá? Volta aqui no botão mesmo em conteúdo e alinha o botão ao centro, pronto, você tem ali a estrutura correta do seu site na versão do tablet. Então esse aqui é o topo, tá? Aqui ele tá bem grande na minha tela, mas o tablet seria mais ou menos isso aqui, ó, né? Um pouquinho menor na vida real, um pouquinho menor o tablet ali, ou até mesmo desse tamanho, né? Tem alguns maiores aí. O que acontece? Dessa forma fica padrão, fica organizado o seu site. Marcos, mas eu posso deixar com 3 colunas? Pode. Ao invés de 50 aqui, você vai pôr, então, 30 na coluna da logomarca, vai editar a coluna do menu, vai pôr 30 também. E a coluna que segura o botão, você também vai adicionar 30, ok? Lembre-se que a sua logomarca aqui, ela tinha uma margem negativa, tá? De 14. Depois, você vai zerar a margem também, perfeito? Ficando dessa forma. Então fica logomarca, menu e botão do WhatsApp. Se você quiser puxar um pouco mais pra cá esse botão, é fácil. Você vai editar a coluna, tá? Lembrando que isso aqui é 100%, por isso que a gente trabalha com 30, 30 e 30. Você pode, por exemplo, colocar 50. Então, na logomarca, você põe 25. Quebrou a logomarca, tá vendo ali, ó? Pulou pra linha de baixo, então, 30. 30. No menu, você colocou 50. Então, 50 mais 30 vai dar 80, certo? 80. Aqui temos 30 também, então, tem que ser 20. Percebe? Então, fica 30, 50 e 20. Somando 100%. Porque a tela tem 100%, perfeito? Então, as colunas têm que ser divididas em números que completem 100%. Então, fica dessa forma. Ok? Então, ficou bonitinho. Basta atualizar aqui embaixo. Agora, a gente vai pra versão do celular. Só clicar aqui em cima. Na versão do celular, você pode deixar dessa forma, um embaixo do outro. Você pode alinhar a sua logomarca aqui, né? Se for uma imagem ou um texto, ao centro. Dessa forma. Também está correto. Ok? Outro ponto. Aqui em cima, você tem que alinhar ao centro. Tá bom? Então, pega ali a sua lista, que é o contato de e-mail. Alinhe ao centro. Pega as redes sociais e alinhe ao centro também. Perfeito? Então, tablet fica dessa forma. Celular fica dessa forma. Ah, Marcos. No celular, eu gostaria muito que a minha logomarca ficasse à esquerda e o botão à direita. Dá pra fazer? Dá. Primeiro ponto. Você vai editar a sua logomarca. Vai alinhar ela à esquerda. Perfeito? Depois, vai editar a coluna que segura a sua logomarca, que está com 100. E vai deixá-la com 50. Vai editar a coluna que segura o menu e vai deixar com 50. Pronto. Você dividiu as colunas. Então, 50 mais 50, fica uma do lado da outra. Só que a logomarca quebrou ou ficou muito pequena. Então, não precisa ser 50. Lembrando que a tela inteira é 100%. Você pode pôr sua logomarca com 70, por exemplo. E a coluna que segura o menu com 30. Então, você fez de novo o mesmo processo, deixando com 100%. Então, se você quer colunas na mesma linha, nas versões responsivas, você tem que deixar cada coluna com um número onde as duas formem 50. Perfeito? Ou, se for três colunas, 33 cada uma. Se for quatro colunas, 25 cada uma. Ok? Então, é só dividir dessa forma aqui. Ah, Marcos, eu sou muito ruim de conta. Eu não consigo fazer essas contas. Vai colocando um valor aqui e vai vendo até ficar certinho. Perfeito? E essa coluna que segura o botão, a gente coloca ela com 100%. Perfeito? Essa estrutura que você está vendo aqui é a estrutura mais utilizada. Ok? Mas você pode fazer a sua estrutura também da forma que você achar melhor. Na versão do celular, o topo do seu site. Tá bom? Então, é isso. Temos aí o topo na versão celular, na versão tablet e na versão computador. Todos funcionando perfeitamente. Ok? Então, é isso. Você aprendeu até aqui. Criar o topo completo do seu site. Lembrando que sempre que você for criar um site para um outro cliente ou para você mesmo de um outro projeto, você tem que fazer esse módulo para criar o topo e o rodapé. Marcos, o topo e o rodapé sempre vai ser idêntico em todo site? Em 90% dos casos, sim. O que você vai trocar é cor e nome. Então, logomarca, e-mail, rede social, nome dos links, você vai alterar sempre. Ok? Então, é isso. Essa aula fica por aqui. E aí, vamos lá.